O corpo de um homem uruguaio de cerca de 70 anos de idade foi encontrado no Parque Internacional no início da manhã desta quarta-feira. Em princípio, a causa da morte seria um mau súbito, já que a polícia não encontrou sinais de violência. Informações iniciais dão conta que ele teria parentes em Santana do Livamento, mas que residiria em Rivera. Junto ao corpo estavam alguns pertences, como carteira, dinheiro, celular, indicando que não foi nenhum assalto, nenhum tipo de roubo. O corpo foi recolhido e os familiares já foram procurados pela polícia.